Salve, salve família, mais uma vez Anjos do Gamer na área trazendo pra vocês, bom, como vocês podem ver na capa do jogo aí, Resident Evil 2, é isso aí galera, eu vou trazer o filme completo pra vocês tá assistindo aí, depois do filme eu trago o jogo aí pra nós tá analisando o gráfico e tudo mais, bom, o meu canal eu vou tá sempre inovando pra vocês aí, tá tendo um conteúdo bacana pra tá assistindo e interagindo Ok, bom, então nessa demanda aí, bora se aventurar no Resident Evil 2 aí, o filme, eu vou trazer o filme completo pra vocês e daí na longa jornada aí eu vou trazer também os jogos de todas as sagas do Resident Evil, você que é o amante do Resident Evil aí, vai se surpreender e vai custar muito E você que tá pulando de paraquedas, entrou nesse vídeo aí, tá assistindo agora, vê seu like, se inscreve no canal pra dar aquela força pro Anjos do Gamer, beleza? Bom, forte abraço pra vocês do Anjos do Gamer e galera, bora se aventurar no gráfico, tá bom, ok? O gráfico do filme aí pra vocês vai tá muito bom, eu espero que vocês gostem, ok? Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos se aventurar junto, ok? Lembrando, e antes de vocês, é... Tá analisando o jogo, tem uma jardim debaixo da cama pra ver se não tem nada estranho, apague a luz e vamos se aventurar junto, tá galera? Ah, um lembreto pra vocês, você que não é inscrito, se inscreva no canal, veja uns vídeos anteriores aí que eu tô... Eu tô querendo sortear uma conta da PSN, mas eu preciso dos números, tá galera? É, coloca lá, restregue o número da tua sorte, ok? Eu espero que um de vocês ganhe a conta aí, pra tá adquirindo a minha conta da PSN, que tem sorte ou votão, ok? Bom, eu tô tímido pra falar isso, embora se aventurar no filme do Resident Evil 2, então, mais uma vez, aquela força, deixe seu like, compartilhe o vídeo e, mano, vamos pro filme, que o filme não tá demais. Depois do filme, eu trago o jogo completo, aqui no Play, e por aí vai, ok? Um forte abraço pra NusGamer, valeu, falou e... Fui galera, até! Olha, mano, eu sou sério, ok? Eu vi isso com minha própria atenção. Oh, eu acredito, meu amigo, eu acredito. Só, ensine nos a história, ensine nos a história. Ok, bom, foi ontem na noite, eu estava estando na bar, e essa mulher começou a virar para mim. Ela foi estando, sabe? Então, eu fiz que ela foi amada. Oh, ok, se diga, ser honesto agora, quantos bebês você teve? Não, cara, eu cumpriu um pouco. Oh, come on. Olha, só ouvir, ok? Ela entrou perto e eu tive uma boa olhada. Você tem que ver os olhos, o nariz, todo o olho. Parece que ela estava rolando. Ela parece como um corpo. Como um corpo de camada. Parece como minha esposa. Nunca vi algo como ela. Eu não estou capaz de dormir desde aquela noite. Calma-se, amigo. Calma-se. Você tem que ser forte, ok? Não dá para o medo lá, certo? Sim, você tem isso, certo? Se você fria-se com essas coisas, você vai se sentir tímido. Eu sou a taxa, amigo. Oh, come on. Isso está ficando bem. Eu preciso dormir. Oh, cê! Não, não. Não. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nós vamos fazer o deixamento e depois de você Feito! Ok, vamos primeiro estou aí, cê солiragem. Se tem ouro. é você? Umintelligible quando eu guess que eu vou em la fronte do futuro.